A Itália aprovou um duro pacote de austeridade, mas os políticos italianos continuam com todas as mordomias. No final de contas, os cortes nos salários e nos benefícios dos legisladores parecem ter sido apenas promessas. E o povo italiano aparenta estar cada vez mais indignado com a dolce vita dos políticos. Numa rede social, a página com denúncias das regalias dos parlamentares ganhou centenas de milhares de adeptos numa questão de dias. Sérgio Rizzo, jornalista e coautor do livro A Casta, explica a perceção que as pessoas estão a ter dos políticos. Dá a ideia que os nossos políticos inverteram as prioridades, ou seja, em primeiro lugar estão os seus negócios, depois os do povo. Isto está a ser entendido de uma forma clara pela população. A juntar aos sacrifícios exigidos por quem não dá o exemplo, estão os escândalos que minam a classe política. O último caso foi o do deputado Alfonso Papa, do partido de Berlusconi, que foi detido por suspeita de corrupção e atividades ilícitas.